Ah, que saco! Aquele Pennywise, esse malvado vai me... Se vem comigo! Eu tomei o meu cacho, estava mal... Belezaura! E aí vai e pega! Ah, safadeio! Ah, que raiva! Que raiva, calma! Eu vou bater você, mas eu vou bater... Não, não me baixa, moço! Ah, não, bebê, bebê! Ah, bebê! Ah! Ah! Ah, ok! Ah, já escutei minha raiva agora! Você vai se ver comigo, seu Pennywise! Vamos lá, helicópterosinho! Sembora! Sembora! Isso aí! Ai, caraca, que beleza! É muito bom tirar férias nessa ilha! Olha esse... Solzinho, calma aí, deixa eu usar meu poder aqui que eu tenho que... Ih, cara, tem um helicóptero vindo ali! Ai, meu Deus, calma aí que eu tenho que usar meu poder! Ok, calma aí! Time! Aqui, show! Agora está de dia, graças a Deus! Ai, meu Deus! Eu estou aqui tirando minhas férias, espero que não seja o George vindo naquele helicóptero! Porque eu odeio aquele George vindo! Cadê? Ih, caramba! Ih, rapaz! Oxi! Oxi! Ele parou lá na casa do caramba! Eita, rapaz! Olha lá, ó! Está vindo aqui! Eu acho que eu vou lançar um grau aqui! Vem, bebê! Toma! Ai, meu Deus! Noi! Ai, meu Deus! Pera o Ive! Pera o Ive! Oi! Fala comigo! Eita! Eita, nós! Eita, bebê! Que arma bolada é essa aí, bebê? Pois é! É pra você sentir! Ai! Ai, o George! Para, o George! Para, o George! Para! Me ama de brinquedos! Vamos brincar com você! Opa! Eu estou na ilha paradisíaca, George! Tirando férias aqui de boa, cara! Pode devolver meu carro tunado! Quê? Agora! Devolve! Ai! Que carro tunado, cara? Qual carro que tu tunou? É o kart! O kart está pra cá! Chega aqui! Vem cá que eu vou te mostrar onde é que ele está! Vamos lá! Está aqui! Está aqui! Ó! Se liga! Ó! Está aqui! Meu kart de novo! Uh! Toma, bebê! Otário! Au! Idiota! Aí, bebê! Se liga, bebê! Como assim, seu kart, Penowise? Eu tunei ele, bebê! Aham! Bem parecido com o meu, né? Amarelinho! Você tunou ele! Claro! Com certeza! Mas não é seu, não! É meu! Devolve meu kart! Agora é meu, bebê! Devolve meu kart! Ah! Eita! Tem um miljeto! Tem um avião aqui! Uh! Peraí! Peraí! Eu vou fazer o seguinte! Vem cá! Fala! Vamos disputar uma corrida! Quem vencer de jet ski, ok? Quem vencer, fica com o kart! É o quê? Tu tá voando longe, Jorge! Quer não, ou quase? Au! Corrida de... Oxi! Quanto jet ski colocaram aqui nesse mar aqui, mano? Que isso? Será que era pra venda? Algum navio... Jorge, vê esse aí! Ah! 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 Olha só! Eu sou bom no parkour! Cadê tu? Eu tenho uma... campanhota no ar! Cadê tu, Jorge? Cadê tu? Jorginho! Eu tô preso! Cadê esse moleque? Esse moleque maluco! Surpreendeu? Eu tô preso! Ah! Eu saí... Oxi! Au! Oxi! Ô, moleque! Por que você veio aqui até a minha ilha paradisíaca? Eu tô tirando umas férias aqui, cara! De boa! Porque você roubou o meu kart! É o quê? Eu roubei o kart não, cara! Relaxa aí! Ai! Relaxa aí, cara! Relaxa aí, cara! Você acha que foi fácil, né? Eu trabalhei dias e noites! Suei a camisa toda! Pra você roubar o meu kart! Ai! É por isso que você tá aqui? Só pra me... Ai! Minha perna! Só pra você roubar o kart! Tira essa bunda pro meu lado! Não quero sentir nada, hein! Ai! Que trouxa! Vai se ver comigo, peraí! Vai pilotar de bike! Vem cá, vem cá, vem cá! Ó uma cabalhota, né? Opa! Sentiu aí, ó! Toma, toma, toma! Ah! Ai, spike da... As rodas da bike! Era uma ótima bike! Ai! A roda da bike aí, seu otário! Ai! Não! Olha só, olha só, Jorge! Esse guarda-sol é super forte, olha só! Ele aguenta o meu peso, se liga! Espíssima dele! Olha lá! Não deu pra subir, não! Tentei imitar a UI da Games! Não consegui! Ok! Então, ô, Jorge! Vamos, então, apostar na sua corrida de... 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 E quem vencer fica com o kart, então! Quem vencer fica com o kart! Quase que o kart cai dentro da água! Ok! Vambora! O meu jet ski vai ser esse aqui, a preta! Escolhe uma aí, a bobada! Eu vou pegar uma cesta aqui, ó! Yellow! Dá sorte pra mim! Tô aqui já! Vem cá, Yellow! 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 Vambora, Jorge! Foi! Aleluia! A gente que fantasma! A gente que fantasma! Ai, tá bom! É aquele que você tem medo, né, palhaço? Então, vambora, Jorge! 3, 2, 1... E vai! Vem, 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 vem! Como assim? O quê? Tem que demarcar onde vai ser o início e o final, uai! Como assim? A gente vai contornar aquela ilha ali, ó! Ah, vamos fazer uma corrida pela costa! Por aqui, ó! Pela costa! A gente vai até aquela montanha mais alta lá, ó! Tá vendo aquela lá? Aqui, reta aqui? É! Então, tá bom! Vamos lá! 3, 2, 1... Vai! Uhul! Jet ski! Seu palhaço! Trapaceiro! Trapaceiro nada, meu irmão! Calma aí, eu vou fazer uma paradinha aqui! Fala, Jorge! Seu otório! Começou tudo, né? Nova, Jorge! Toma! Eu também tenho! Eu tô vencendo de lavada! Vamos, Jet ski! Vamos, Jet ski! Você me dá sorte! GG, GG! Olha o seu varão! Aonde? Ali! Do seu lado! Enganei o pavo! Calma aí! Droga! É até aqui, não? Não! É até a montanha ali! É aqui a montanha! Au! Au! Tem que voltar também! Tem que voltar, Jorge! Tem que voltar! Tem que voltar? Tem que voltar! Calma lá! Você me tirou do ca... Caixa não, né, Jet ski? Só correndo aqui! Ah, eu pulei! Pulei de braço cruzado! Calma, Jorge! Calma, Jorge! Eu confio em você! Eu tô parada aqui, né? Na areia! Socorro! E agora? O que fazer? Oi, Jorge! O que tem que eu vou ir, Jorge? Agora sim! Consegui! E eu... Beleza! Caraca, Jorge! Que eu falo é isso? Pega as ondas aí! Toma essa! Calma aí, calma aí! Eu confundi tudo! O Jorge naufragou! Eu venci, Jorge! Agora chega aqui! Foi! Bora! Você é um idiota! Perdeu a corrida de lavada! Corrida de Jet Ski é com Pennywise! De férias, de verão! É isso aí! Olha a onda! Olha a onda! Olha a onda! Olha a onda! Brabíssimo! Vambora, Jorge! Estamos chegando na nossa ilha! Agora, vamos pegar esse avião e vamos tentar decolar ele! Que beleza! Jorge, tu sabe dirigir avião? Tem! Eu vim com... Não, o helicóptero que tu fez! Esse aí é o avião! É tudo a mesma coisa? Não! Vamos aí! Deixa eu levar isso aqui! Vou botar isso aqui dentro do mar! Esse daqui é o avião! É! É um jatinho! Jato particular! Só rico tem esse jatinho, hein! Ó! É! Essa aqui é a minha arma sônica, Jorge! Que que é isso? Já ouviu falar? Não, Jorge! Ah! Calma aí! Vou entrar também! Sabe dirigir isso? Não é melhor dirigir não, Jorge? Quer que eu tenha a gente não? Vambora, então! Caraca! Tá cheio de gente aqui na ilha, Jorge! Sai, galera! Você é louco! Ai, já foi uma! Tá tudo explodindo ali, Jorge! Não, Jorge! Não sobe por aí, não! Aqui! Eu vou pela praia! Ah, tá, tá, tá! Sobe pela direita aí já! Vai botando... Embica! 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 Vai, vai, vai! Embica! Embica, Jorge! Embica, Jorge! Vai! 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 Embica, Jorge! Pra cima, pra cima, Jorge! Pra cima! Vai bater, vai bater! Eu tô tentado! Perfeito! Dentro da água? Não, não, não! Tá bom! Peraí! Peraí, peraí! Vai, vai, vai! 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 Vai, Jorge! Vai, Jorge! Vai, Jorge! Embica pra cima! Pra cima, Jorge! Tá brincando pra baixo, Jorge! Eu quero ir brincar, mas não embica! Vai você! Vai, 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 avião! Vai, avião! Morreu! Consegui! Uuuh, consegui! Caramba! Vamos, Jorge! Nossa senhora! Eu tô voando muito rápido, Jorge! Olha a montanha! Vamos, eu tô feco da montanha! Jorge? Jorge! Jorge! Não! Ah! Ah! Ai, Jorge! Ai, Jorge! Cadê você? Jorge! Jorge! Não fui! Opa! Passou a palhaça! Que perdoe! Pelo... Cala a boca! Ai, ai! Mas beleza, Jorge! Conseguimos aqui, mano! Foi bem maneiro! Foi bem... Foi bem legal! E... Galera! A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo! Se vocês se divertiram, se vocês gostaram... Já deixa o like aí, beleza? Inscreva-se no canal e ative o sininho, tranquilo! O canal do Jorge vai estar aí na descrição, né? Não é não, Jorge? Isso aí! Tá aqui, ó! Aí no card! E é isso, galerinha! Valeu! Falou! E fui! E até o próximo vídeo! Falou! O que foi? Sérgio trouxa! Ai, ai! Pena! Jor-jor-jor-jor-jor-jor-jor-jor-jor-jor-jor-jor-jor-jor-jor... Tive que saber isso aí, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri